A sociedade católica está em festa. Frei Damião vai se tornar venerável pela igreja. Uma comissão de bispos e cardeais analisou ontem, em Roma, a documentação feita pela Arquidiocese de Olinda e Recife sobre a vida e obra de Frei Damião. A comissão deu parecer favorável para tornar Frei Damião venerável. Uma comissão de teólogos já havia dado o mesmo parecer. O próximo passo é o Papa Francisco assinar o decreto reconhecendo em nome de toda a igreja católica que Frei Damião praticou em grau heróico as virtudes cristãs. A expectativa é de que a assinatura seja feita entre abril ou maio. Frei Damião morreu aos 98 anos de uma parada cardíaca no dia 31 de maio de 1997. E nós separamos no nosso acervo trechos de algumas entrevistas de Frei Damião nas peregrinações pelo Nordeste. É porque o povo ama o Nosso Senhor. Essa religião. Dignamente, sou mensageiro de Nosso Senhor. Nunca me esquecerei do povo do Ceará e do Nordeste. Este povo pobre, mas rico de fé. A benção é o direito do poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. A benção é o direito do que o povo 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 é